Direto da redação. Ranufo Fidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Ranufo. Deixa eu dar bom dia ao João Gabriel também. Não, cadê o João? Temos que chamar o João Gabriel. O João Gabriel já está aí já? Não, vamos chamar o João Gabriel também, que a gente vai botar ele... Vamos colocar ele aqui na sala. Também, para a gente interagir sobre essa situação que nós vamos comentar agora aqui. Meu caro Ranufo Fidigal, economista, o prefeito da cidade de Campos, Vladimir Garotim, ele reuniu comerciantes de Campos para conversar sobre o projeto de lei que prevê o reajuste de tributos no município. E, no encontro, o prefeito afirmou que essas medidas são necessárias para pagar a folha de pagamento dos servidores. Antes de a gente entrar nesse assunto, deixa eu chamar o João Gabriel, que já está na linha. João Gabriel, bom dia. Você é o Ranufo Fidigal, que está conosco na sala. Bom dia, Roberto. Eis o meu filho. Eis aí. Então, João Gabriel. João Gabriel também, Ranufo, está conosco aí. Então, Ranufo, essa reunião ontem, que o João Gabriel também está por dentro, que o prefeito reuniu os comerciantes na sede da prefeitura para falar sobre a necessidade de aplicar esse pacote de maldades. Nós estamos assistindo, nesse momento, em Rio das Outras, um refis parcelando dívidas de comerciantes com um abatimento, pelo menos o prazo tinha lá, que previa abatimento de até 98%, 94% de dívidas sobre juros e multas. Macaé também já está com refis, já está negociando dívidas. Então, nesse momento em que todo mundo está procurando equacionar, todo mundo procurando, assim, uma porta de saída, uma via alternativa para não onerar, eu estou assistindo aqui a cidade de Campos, ela caminhar no sentido contrário. Um pacote que vai onerar o setor produtivo. Eu lhe pergunto, Ranufo, essa argumentação de que o município precisa aumentar receita própria com base nesse pacote, porque senão não vai conseguir pagar a folha de pagamento. Isso é real ou é ficção? Bom, Roberto, é importante a gente esclarecer para o nosso grande público, eu quero dar um bom dia para o meu amigo, para todos que estão aí, desde a Peribé até a região litorânea, do João Gabriel, todos. Como é que se forma a arrecadação de uma prefeitura de porte médio, de uma cidade com 500 mil habitantes, que gera de riqueza todo ano, oficialmente, 16 bilhões de reais? 75%, 80% dessa receita, dessa prefeitura, vem de fora. Vem de transferências. Que transferências são essas? Por exemplo, quando você paga um litro de gasolina, você paga em CMS. Esse CMS vai ao caixa do Estado e depois volta ao caixa da Prefeitura. Quando você paga seu IPVA, metade do seu IPVA do seu carro fica no caixa da Prefeitura, metade vai para o caixa do Estado. Portanto, entre 75% e 80% da arrecadação de uma prefeitura de porte médio, como o Campos, vem de fora. O que está acontecendo nesse momento com a arrecadação que vem de fora? Ela está subindo aceleradamente. Por quê? Porque a cotação internacional do petróleo já bateu hoje 72 dólares e 50 centavos. porque o ICMS do Estado está subindo aceleradamente, subiu 40% em termos reais só em abril e vai subir um outro tanto agora, esse mês. A arrecadação federal está subindo. Portanto, de modo tal que até abril a Prefeitura de Campos já arrecadou mais de 700 milhões de reais e vai arrecadar provavelmente mais de 2 bilhões de reais. Em contrapartida, quando você pega os indicadores de produção e emprego, de produção e renda na cidade, você vai ver que a cidade está em franca recessão. Os próprios indicadores da própria Prefeitura revelam que até abril a arrecadação que está oriunda da atividade produtiva dentro da cidade caiu 10%. Ora, se caiu 10% é porque a atividade está fraca. Ora, você vai sobretributar, dar um choque de preços, um choque de tarifas a essa comunidade que está sofrendo e com dificuldade de produzir em recessão, vai ser um tiro no pé. Era mais razoável, é mais razoável deixar o próprio ciclo se encarregar de recuperar a arrecadação do município, como já está acontecendo, e fazer um ajuste interno na forma de um custeio menos caro. Ou seja, a pequena burguesia da cidade está revoltada exatamente porque está com dificuldade de abrir as portas, vários bares e lanchanetes que fecharam na pandemia não vão voltar, vários setores de serviços não vão voltar por completa descapitalização e falência, e em cima disso a prefeitura resolve aumentar o imposto de transmissão de bens móveis e imóveis em 50% e aumentar a taxa de funcionamento dos pequenos e médios negócios em outro tanto chegando a quase 100%. Esse é o dilema. A arrecadação que vem de fora está subindo aceleradamente, a economia local está em profunda recessão, profunda. Não adianta mentir, os pequenos empreendedores da cidade estão passando momentos muito difíceis porque a atividade produtiva na cidade perdeu muito vigor. E agora, você sobretributar essa atividade que já está fraca, inclusive mostrei no artigo exclusivo que eu fiz para o Portal Viu, que a cidade de Campos hoje produz riqueza por trabalhador, metade do que produz o Porto do Açú, metade. Uma cidade como Campos, de 500 mil habitantes, produz metade da riqueza por trabalhador em relação ao Porto do Açú, onde a cidade só tem 40 mil habitantes. E 20% menos que Macaé. Macaé é uma cidade 20% mais dinâmica do que Campos nesse momento, apesar de toda a crise. Portanto, é um tiro no pé nesse momento, aumentar a carga de importe sobre a pequena burguesia da cidade, os pequenos comerciantes, os pequenos prestadores de serviço. Isso tudo vai ser profundamente recessivo adicionalmente. Porque além desse choque de preço, a sociedade como um todo já está vivendo. Aumento de 45% dos combustíveis, aumento de 50% do preço do etanol, aumento dos preços dos alimentos, aumento do preço da água, aumento futuro e agora do preço da luz, que vai ter risco de racionamento. Ou seja, a pequena burguesia não vai aguentar mais esse sacrifício nesse momento e não vai resolver absolutamente nada da situação fiscal da prefeitura, porque a outra arrecadação, que é a arrecadação que vem de fora, está jorrando aos borbotões. Este é o resumo da ópera. Meu caro Ranufo, eu só pediria que você se aproxime um pouquinho mais da luz, para que o seu rosto, assim, a luz, ela lhe clareie mais. Porque você está em uma fase aí meio que escura. A luz, é, ela tem que alcançar mais o seu rosto. E, é, olha só. É, deu uma melhorada, não deu, ô Júlio? Aí, deu uma melhorada. Agora, com a luz aí, deu uma melhorada. O meu caro João Gabriel Leite Fernandes, repórter o Portal Viu, nós estamos assistindo aqui uma dinâmica, uma tentativa de convencimento de comerciantes para que eles absorvam a ideia de que o pacote de maldades é necessário, de que esse sacrifício é necessário e que vai resolver a situação da cidade e que vai pagar a folha de pagamento. O que Ranulfo Vidigal, o economista, acabou de desmistificar aqui. Que essa situação é uma falácia. Não vai resolver absolutamente nada. Vai empobrecer a cidade. Vai sacrificar a classe média. Vai sacrificar o setor produtivo. A pequena burguesia local. E a Câmara de Vereadores caminha no paralelo. Ela acabou com a sessão presencial, dizendo que tem ameaça de pandemia na cidade, quando a Prefeitura disse que a pandemia está sob controle. E está levando a sessão para um ambiente virtual. E o que se fala, eu não sei se essa argumentação persiste, é de que esse movimento caminha no sentido de tentar uma operação abafa, para evitar uma discussão, para conter os vereadores de oposição que são contra esse pacote amargo. Isso procede? Roberto, é o que se comenta nos bastidores da Câmara de Vereadores, porque, na verdade, ninguém entendeu a não realizar... as sessões agora serem de maneira remota, apesar de, segundo a Câmara, ter sete pessoas com Covid-19 entre as sessões e um vereador. E o que se comenta na Câmara é que está rolando e toma lá da cá. Várias nomeações no diálogo oficial da Prefeitura. Só ontem, a Prefeitura fez diversas nomeações que, em cálculo, até o final da gestão do prefeito Vladimir Garotinho, só com essas nomeações, a Prefeitura vai gastar 42 milhões nesses nomeados. Olha, tem uma notícia aqui em O Rebate, que está aqui, está até na minha coluna, que o PDT iniciou no Rio de Janeiro, o PDT de Campos, o diretório do PDT no Rio de Janeiro, iniciou um processo, iniciou um procedimento interno para apurar a conduta de três vereadores da legenda em Campos que votaram favoráveis ao pacote de maldade do prefeito Vladimir Garotinho. Esse procedimento me parece, é o que é informado, que vai garantir ampla defesa. Quem está conduzindo isso é o secretário-geral do partido, Ismael Lisboa, ao lado do presidente nacional da legenda, o Carlos Lupe, e esses vereadores, eles estarão sujeitos nesse processo disciplinar, primeiro, a expulsão do partido por infidelidade partidária, porque votaram contra a orientação do partido, e também a perda de mandatos. E segundo, informações também, que está na nota aqui, os três suplentes de vereadores do PDT em Campos estão ingressando na justiça, a partir desse procedimento interno do PDT, pedindo o mandato dos três vereadores com base nessa questão da lei de fidelidade partidária. Então, só para que é um adendo ao que está acontecendo. E agora, eu recebo aqui também, está acompanhando o programa, direto da secretaria, está chegando a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói, o Caio Viana, que é presidente do partido em Campos e vice-presidente do partido da regional do PDT. Ele está informando o seguinte, que ainda hoje o PDT deverá publicar uma nova normativa com relação à conduta que os parlamentares da legenda deverão adotar na votação desses projetos que estão sendo encaminhados à Câmara de Vereadores de Campos. E o partido, de acordo com essas diretrizes que serão publicadas, caso haja desrespeito, desobediência, as diretrizes da legenda, da legenda, os vereadores estarão estarão agravando essa situação interna. Então, só para mostrar. O que foi isso aqui? Caiu o... João? Oi, Roberto. Dá para mandar para ele? Eu acho que ele está em transe. Eu vou tentar mandar para ele aqui, ver se eu posso mandar. Mas, então, essa informação que eu tenho aqui, o Ranufo. A atitude do PDT é extremamente correta. E eu vou dar um outro exemplo de uma atitude extremamente correta que o próprio governo municipal está fazendo. E aqui quero saudar a atitude do procurador-geral do município. Todo dia eu tenho visto, eu tenho visto no diário oficial um conjunto de portarias, resoluções, e que estas portarias e resoluções estão aposentando servidores. Para você ter noção, Roberto, muito provavelmente esse ano 500 servidores públicos da prefeitura de Campos sairão da folha ativa, da folha formal, gerando uma economia, e aí sim, uma atitude extremamente inteligente do governo municipal, e a procuradoria tem colocado isso em prática, 35 milhões de custo. Isso sim é uma atitude inteligente, porque sai da folha ativa e vai para a folha inativa, e tem um outro tipo de financiamento. Essa é a questão importante. 35 milhões serão, nesse momento, colocados como economia para os cofres do município em 12 meses. Isso sim é economia. O resto é você tentar colocar uma sobretaxação depois de um, eu repito, de um choque de preços de alimentos, de combustíveis e agora de tarifas e impostos. É muito mais inteligente, é muito mais racional, é muito mais razoável fazer o que a própria prefeitura está fazendo nesse momento, eu quero aqui parabenizar, de fazer a aposentadoria como vai fazer de 500 servidores públicos que já estavam na sua idade de aposentadoria e estão, nesse momento, tendo o seu direito. Quando eles vão para o setor inativo, dado que aumentou a alíquota de contribuição de 11% para 14%, o financiamento desse gasto não vai mais incidir naquela relação entre receita, corrente líquida e folha. Ou seja, reduzindo. É assim, é muito mais razoável fazer as coisas assim do que impor uma sobretaxação nesse momento em que a economia local da cidade está toda enfraquecida e precisando se recuperar, ter ânimo para se recuperar no pós-pandemia. você não acha razoável? Perfeitamente, Ranufo. Perfeitamente. Eu estou conversando aqui com o economista Ranufo Vidigal e também estou com o repórter João Gabriel ao vivo aqui no programa direto da redação e nós estamos conversando aqui sobre o aumento da carga tributária na cidade de Campos, o maior município do estado do Rio de Janeiro, 500 mil habitantes, onde a prefeitura está tentando aumentar a carga tributária, tentando aumentar ITBI, o chamado pacote de maldades do prefeito da cidade Vladimir Garotinho. O João Gabriel, nós assistimos aqui agora a imagem aqui do vereador, vamos botar de novo aí do Leão Gomes, são os vereadores que estão ameaçados, que poderão ser expulsos do PDT, que vão enfrentar processo disciplinar e estarão sujeitos também a perda de mandato com base na lei de fidelidade partidária. Então gostaria que me botasse aí de novo, Ademir, a imagem dos vereadores para que o pessoal conheça, que é o Leão Gomes, olha aí, é uma reunião virtual dos vereadores, então nós vamos chegar agora aí, vamos olhar aqui, aí está a imagem do Leão Gomes, é um dos vereadores do PDT, que está ameaçado de expulsão por infidelidade partidária, é o chamado, ele faz parte do trio de infiéis dentro do PDT, que teria traído a legenda, votado contra as diretrizes da legenda, e nós temos aí também a imagem de outros vereadores, que estão reunidos nessa sessão virtual, que voltará agora, a sessão era presencial, ela volta agora a sessão, a ser uma sessão, ela era presencial, estava a sessão presencial, agora volta a sessão virtual. Agora, o João Gabriel, aí está o Luciano Rio Lu, que seria o segundo no trio de infiéis do PDT, que também poderá ser expulso do partido por infidelidade partidária, então no PDT internamente ele é apontado como desertor, como um dos que traíram a legenda. E tem um outro, terceiro, que é o Marquinhos do Transporte, que está com Covid, estaria hospitalizado com Covid-19. Ranulfo e João Gabriel. Ranulfo e Digao e João Gabriel. eu queria chamar a atenção para dois nomes, dois fatos. Roberto, só um fato que eu acho relevante nesse momento. Você sabe que o PDT tem a tradição de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um senador que nunca votou contra o povo. Leonel Brizola, quando foi deputado no Rio Grande do Sul, quando foi governador no Rio Grande do Sul e no Rio, nunca fizeram política pública contra o povo, Roberto. Portanto, essa atitude dos parlamentares do PDT é uma atitude fora de propósito. Quero deixar bem claro aqui. E mais, quero colocar aqui para você em primeira mão um conjunto de pequenos comerciantes na cidade de Campos já prepara 20 outdoors para colocar ao longo da cidade com o nome de todos os vereadores que porventura estejam ao lado desse pacote de maldade. Essa é a informação que eu tive em primeira mão ontem à noite. Entre 10 e 20 outdoors vão ser espalhados na cidade com o nome e foto de todos esses parlamentares caríssimos. Você sabe que aqui o Portal Viu colocou em primeira mão que até abril esse pessoal entre salário de vereador e salário de assessor já gastou 4 milhões de reais do nosso imposto e agora quer votar contra o povo. Portanto, eles vão ter que encarar esse outdoor com o nome deles bem em letras garrafais e com a foto deles, Roberto. O Ranulfo e João Gabriel, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nos nomes que eu vou falar aqui que poderá ser comum. Vocês vão ouvir falar em algum momento um sobrenome que está correndo nos corredores da saúde como uma figura muito desenvolta que tem assediado muita gente, que tem circulado entre fornecedores com o sobrenome de Guimarães. Então, esse nome em algum momento vai aparecer em algum momento esse nome vai protagonizar alguma denúncia ou alguma coisa sobrenome dessa figura Guimarães, que é uma figura muito desenvolta, que estaria exercendo assim atividades não muito republicanas. E outra coisa também é com relação ao contrato de 33 milhões que a Prefeitura até hoje não publicou destrato. Esse contrato está vigorando na empresa de Teresópolis. No momento em que vai aumentar a carga tributária de comerciante nas cidades, vai se pagar com dispensa de licitação uma empresa de Teresópolis que funciona numa sala, numa única sala em um prédio, a quantia superior a 33 milhões a título de otimização da saúde. E nós vamos ter que linkar uma empresa de Santo Antônio e de Pádua chamada Disque Meds, que ganhou alguns contratos que estão publicados no diário oficial. e me parece a informação que se tem a que há conexões entre esses sobrenomes, entre essas empresas, entre todos esses negócios. E o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde teria pedido a exoneração do cargo porque não aceitaria pagar, não teria aceitado ordenar essa despesa diante do risco que é. Mas alguém teria já aceitado ordenar essa despesa e a questão envolve uma conexão com Disque Meds. Isso são levantamentos da Agência Fonte Exclusiva, são levantamentos que estão sendo feitos, esse aí, está aí, é a nota de empenho da Prefeitura de Campos, e nós vamos em algum momento ter esses fatos todos conectos. Esses nomes, você que cobre Câmara de Vereadores, eles lhe soam familiar ou João Gabriel? Roberto, no primeiro momento não, estou curioso para saber o primeiro nome. Exatamente. Mas no momento não. É possível que algum vereador de oposição tenha já mais informações? Oi, pois não? Pode ser algum personagem novo que está chegando pela cidade. Não é muito novo não, a informação é de que ele já é uma figura conhecidíssima na cidade e ele costuma ficar assim em corredores de prefeituras passar o dia como se despachasse em corredores de setores onde se envolve licitações públicas. Então, assim, é uma figura que já é, ela já é uma figura conhecida, essa figura já é conhecida nesses corredores. Então, em algum momento, em algum momento nós vamos estar noticiando esses fatos, pode ter certeza, e eu espero que esse noticiário ele não se dê no formato em que se deu na cidade de Carmo na última semana quando nós assistimos prisão de autoridades pub, ex-prefeitos, prisão de ex-secretários de uma vereadora, empresários e todo mundo assim que formava dentro de um episódio não muito republicano que todos aqui nós noticiamos aqui ontem. Nós mostramos essas imagens e esse fato está disponível na playlist direto da redação do Portal Viu no YouTube. Então, quem quiser conferir o que aconteceu em Carmo vai lá. E essas questões de Campos provavelmente em algum momento elas serão noticiadas. Ranul Fidigal. Roberto, uma coisa também que está deixando profundamente irritado o pequeno empreendedor da cidade é essa invasão de firmas de fora tirando o mercado para o pequeno, o médio e até o grande empresariado poder fornecer bens e serviços no meio de uma crise dessas proporções. É isso que o empresário está irritado porque ele está sendo chamado para pagar a conta e aí quando a gente vê, é essa invasão de empresas de fora tomando conta do orçamento municipal principalmente na área de saúde. E pelo que eu estou vendo aí, esse Guimarães ele reza na lei de Mateus primeiro os meus e se sobrar algum aí eu boto para os teus. É uma coisa bastante absurda e revela a invasão de empresas de fora que faz com que o empresário local nesse choque de tarifas nesse choque de impostos não queira pagar a conta porque vai pagar a conta para o time de fora invadir a cidade com empresas de fora dessa forma para poder tomar conta do mercado que é local é uma verdadeira aberração, Roberto. Exatamente. Olha, uma notícia de última hora aqui o Diário Oficial do Estado publicou hoje a exoneração do secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro e Direitos Humanos Bruno Dauaire a secretaria agora está nomeada Matheus Quintal de Souza Ribeiro ele vai exercer esse cargo em comissão ele seria indicação da Igreja Universal do Reino de Deus e também do PRB que é o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus teria o interesse uma composição do governador Cláudio Castro com esse setor e caberia então ao PRB que é o Partido Partido de certa forma da Igreja Universal do Reino de Deus o controle sobre a Secretaria de Assistência de Assistência Social e o Bruno Dauaire que vinha exercendo um excelente trabalho na díquice de passagem vinha e implantou o programa Supera Rio implantou os restaurantes a retomada dos restaurantes populares mas está publicada hoje no Diário Oficial de hoje dessa quinta-feira então a demissão do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado o Bruno Dauaire Ranulfo de Gal Muito bem Roberto então nós estamos tendo uma nova composição já com vistas a 2022 a eleição é só daqui um ano e meio mas ela já está comandando até as ações das canetas do Diário Oficial hein Roberto? Exato e o Diário Oficial também está movimentado em campos com nomeações e exonerações não é o João Gabriel? Ah tem nomeações exonerações e de acordo com as negociações para o pacote que segundo a Prefeitura de Campos será votada ainda essa semana o aumento do ITBI Perfeito então o Bruno Dauaire volta para a palestra muito obrigado pela sua participação aqui no Direto da Redação nesta quarta-feira Ranulfo um ótimo dia para todos e para toda a sua equipe parabéns Roberto muito obrigado João Gabriel Leite Fernandes até amanhã até amanhã Roberto bom dia bom dia para você para a Ranulfo para a equipe está aí a participação do João Gabriel Ranulfo de Gal vou encerrando por aqui essa edição do programa direto da Redação e volto amanhã a partir das sete até lá Portal Viu Portal Viu o mundo na palma da mão Viu